Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fisio Ortopedia Responde. O objetivo desse quadro é a gente responder as principais dúvidas dos nossos alunos, seja da STAR ou seja dos cursos de pós-graduação. A pergunta que eu vou responder hoje é sobre entorce de tornozelo. Meu paciente, ele torceu o tornozelo, eu já posso começar a Fisio? Mas antes de responder essa pergunta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você fique por dentro de toda vez que a gente publicar um vídeo aqui. Tá certo? Então vamos lá. Quando meu paciente torce o tornozelo, a gente fica naquela ansiedade para a gente saber se a gente pode ou não começar a Fisio. E é lógico que a gente vai saber disso a partir de um bom processo de avaliação. Mas antes do paciente chegar no nosso consultório, muitas vezes ele vai te mandar uma mensagem tirando uma foto do tornozelo e falando que está com muita dor e tudo mais. E a dúvida que permeia aqui é, será que eu já posso iniciar o tratamento de fisioterapia sem ter nenhum risco ou eu preciso ficar atento com alguma outra coisa? Eu sempre gosto de orientar o paciente nesse primeiro momento, seja via telefone ou quando ele chega no meu consultório, que fazer um pequeno processo de avaliação pode determinar se ele precisa ou não fazer o raio-x. É o que a gente chama de regras de ottawa do tornozelo. O que consiste essa regra? A gente vai ter que fazer a palpação de quatro pontos diferentes do tornozelo e perguntar se o paciente está conseguindo fazer a descarga de peso, se ele está conseguindo andar. Quais são os pontos? Então a gente vai fazer a palpação da base do quinto metatarso, a gente vai fazer a palpação do osso navicular, a gente pode fazer a palpação, a gente tem que fazer na verdade a palpação, da parte distal posterior da fíbula, mais ou menos os últimos seis centímetros ali da fíbula, e também na parte medial, na parte posterior e distal da tíbia também, na região de maléolo medial ali, nos últimos seis centímetros também. Se meu paciente apresentar para qualquer um desses pontos uma dor aguda, uma dor lacinante, uma dor bem forte na região óssea, sugere-se que o meu paciente vá fazer um raio-x, porque aí a gente tem um grande risco de ter uma fratura, tá? Essa regra de otal para o tornozelo, ela tem uma sensibilidade de 96%, então assim, a chance, caso tenha dor nesses pontos que a gente citou, é bem provável que ele tem que fazer um raio-x, porque pode ser que ele tenha uma fratura. Além disso, além da palpação, ele tem que conseguir fazer uma descarga de peso, né? Se ele andar e ele estiver mancando, ele não conseguir fazer o apoio completo ali no pé que foi afetado, associado a esses quatro pontos, recomenda-se então a realização do raio-x. Se ele não tem dor, assim, ele vai ter dor, mas a dor não pode ser nessas estruturas ósseas. Ele provavelmente vai ter dor quando a gente faz uma palpação fora do maléolo medial e do maléolo lateral, nas estruturas moles, né? Mais ou menos ali na região tibial anterior, por exemplo, ele também vai ficar dolorido. Então assim, ele vai ter dor, mas aí a gente tem que diferenciar essa dor com característica óssea dessa dor de característica de tecido mole. Se a dor for mais no tecido mole, já deve-se iniciar o tratamento propriamente dito. E aí a gente não tem a necessidade desse exame de raio-x, dessa radiografia. Tá certo? E aí, assim, vai depender, né? Cada entorce, ele vai ter uma característica própria. E aí a gente vai ter que, a partir desse processo, entender quais são as queixas do seu paciente, pra gente conseguir entender prognóstico, entender como que a gente vai direcionar esse tratamento. Bom, então é isso. Espero que tenha respondido essa dúvida aqui. E se ainda ficou alguma questão, se ainda você não tá seguro do que precisa fazer, por favor, deixa um comentário aqui pra gente, que vai ser o maior prazer a gente responder isso. Tá certo? Valeu então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.